o candidato Ricardo Coutinho só escolhe um candidato vai perguntar quem? vou perguntar ao candidato Cássio para perguntar ao candidato Cássio o senhor tem 30 segundos para a pergunta candidato Cássio fique tranquilo que eu não vou falar do seu super salário eu quero falar de outra coisa eu quero falar da educação porque diferentemente do senhor eu trabalho com dados o senhor tem dito frequentemente que o meu governo reduziu o número de matrículas em 2004 o senhor informou ao MEC 519 mil estudantes o senhor sabe dizer a Paraíba quantos estudantes tinha em 2009 no momento que o senhor saiu do governo após ter sido cassado o candidato Cássio Cunha Lima o senhor tem um minuto e meio para a resposta o que nós vemos hoje na Paraíba é um retrocesso enorme na educação sobre vários aspectos já falamos aqui e vou relembrar o atual governo retirou a autonomia da IPB o atual governo fechou mais de 230 escolas o atual governo não cumpriu a meta do IDEB no nosso mandato nós antecipamos em dois anos as metas do IDEB de todos os níveis do ensino fundamental e também do ensino médio hoje a Paraíba vê os professores perdendo sua GED e consequentemente sendo punidos pela educação e os dados pela aposentadoria com essa redução perdão e os dados do Ministério da Educação apontam claramente para uma redução do número de matrículas no atual governo dados do Ministério da Educação em 100 mil matrículas e não é difícil de explicar por toda essa situação que a educação paraibana vive com fechamento de escolas com retirada da autonomia da IPB com a falta de diálogo com os professores no que diz respeito sobretudo à aposentadoria e à GED portanto a Paraíba assim como acontece na segurança e na saúde retrocedeu as coisas estão pior a gestão é falha a gestão não consegue trazer avanços para o nosso Estado e os índices oficiais é que provam essa minha afirmação e não a imagem criativa que o governo tem das suas próprias realizações o candidato Ricardo Coutinho tem um minuto para a réplica ele descobriu isso aos 45 minutos do segundo tempo quando percebeu que não poderia mais segurar os carros porque eu emitei um decreto efetivamente para fazer uma reforma administrativa segundo em 2004 ele informou ao MEC 519 mil estudantes em 2009 ele informou ao MEC 397 mil estudantes ele diminuiu 123 mil estudantes e ele ainda quer colocar para mim a pecha de um processo que inclusive é nacional porque as maiores diminuições vêm exatamente de São Paulo e de Minas governados pelo PSDB que é o partido dele mas ele fez mais do que isso no ensino médio por exemplo em 2008 o índice a taxa de abandono era de 21,2% hoje em 2013 é de 15,3% no ensino fundamental era de 13,7% na época dele e hoje é de 8,1% ou seja está onde a diferença que ele diz que existe o engraçado o engraçado é que você sabe que em 2010 Ricardo não sabia nada disso era só elogios eu era o melhor candidato para 2018 no momento em que minha candidatura foi registrada em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral ele muda de postura ele parte para ataques pessoais ele parte para diminuir o nível do debate agora em 2010 quando era para apoiá-lo aí sim ele faz isso não foi só comigo não é a prática política dele tem vários exemplos de Luciano Agra de Manoel Júnior e ele tem a mania também de dizer que não faz acordos políticos faz sim e o pior persegue não objetivos persegue pessoas quando ele fala de carros comissionados eu não sei aonde um maquilo de um hospital o vigilante de uma escola uma merendeira um professor é carro comissionado e são essas pessoas que estão sendo perseguidas politicamente demitidas e massacradas fora os que ficaram e estão sendo oprimidos para fazer campanha obrigatoriamente ok candidato agora candidato Cássio o senhor escolhe um outro candidato para fazer campanha